O Desportivo de Chaves Uma luta franca reunida que o povo sempre aclamou Vamos rapazes ganhar com o calor desta malta Um jogo que pode dar a vitória que nos falta Somos de chaves unidos como valentes serranos Jamais seremos vencidos porque somos transmontanos Vamos rapazes ganhar com o calor desta malta Um jogo que pode dar a vitória que nos falta Somos de chaves unidos como valentes serranos Jamais seremos vencidos porque somos transmontanos O Desportivo de Chaves O meu clube presenteiro Joga sempre como sabe E serás sempre o primeiro Trago o teu nome no peito E na alma o teu guiar Por isso te vejo eleito verdadeiro campeão Vamos rapazes ganhar com o calor desta malta Um jogo que pode dar a vitória que nos falta Somos de chaves unidos como valentes serranos Somos de chaves unidos como valentes serranos Jamais seremos vencidos porque somos transmontanos Vamos rapazes ganhar com o calor desta malta Um jogo que pode dar a vitória que nos falta Somos de chaves unidos como valentes serranos Jamais seremos vencidos porque somos transmontanos Somos de chaves unidos como valentes serranos Caraventinos Serranos Sim Antes